A gente já falou um pouco mais sobre isso, agora eu quero trazer para a nossa conversa aqui o Pedro Serra, ele que é Head de Análise da Ativa Investimento, aceitou o nosso convite, está de volta ao Sono Notícias. Pedro, seja muito bem-vindo ao Sono Notícias mais uma vez, boa noite para você. Obrigado, Greg, boa noite, boa noite aí pessoal, valeu pelo convite. Valeu, obrigado mais uma vez por aceitar. Pedro, eu queria começar então falando sobre as estatais hoje, desse ponto de vista desse noticiário que eu coloquei aqui. Como que você vê a Petrobras diante da possibilidade da volta de Lula à presidência da República em 2023? Bom, obviamente que assim, se a gente tivesse a vitória ou a reeleição do Bolsonaro, a gente teria um momento melhor para as estatais. Não à toa a gente teve aí durante o governo dele recordes de resultado, dividendos de recordes, enfim, tudo isso aconteceu e foi uma gestão bem bacana. Desde a época do Temer para cá, tem sido uma gestão muito melhor. A gente realmente, e também depois de tudo o que aconteceu, acho que natural que a gente tivesse até uma mudança por lá. Tivemos a lei das estatais, enfim, muita coisa melhorou. Olhando para frente, a gente não é muito construtivo se o Lula voltar, mas ao mesmo tempo a gente também não acha que é o fim do mundo não. Talvez uma questão técnica pode pesar um pouco as ações da Petrobras, sim, mas ela segue barata e ao mesmo tempo você tem a lei das estatais agora que protege bem as estatais. Aí você pode falar, mas ele pode mudar essa lei. De fato ele pode, mas lembrando que a gente vai ter um legislativo agora mais equilibrado. Depois do primeiro turno a gente teve um legislativo mais centro-direita ali. Então para ele mudar qualquer coisa ali vai ter que ter muita briga, vai ter que gastar muita munição política. Talvez ele pense em outras bandeiras ali para bregar primeiro antes de mexer nisso. Ainda assim você pode, o novo presidente vai trocar a diretoria. Ele pode mudar a orientação da empresa, a Petrobras está vendendo refinaria, está investindo no pré-sal, está vendendo Campo Maduro, por exemplo. Tem muita coisa acontecendo de bom na Petrobras, ele pode mudar isso. Ele já até falou sobre repensar a Petrobras, tem um negócio mais como o motor da economia, significa usar um CAPEX maior para ela, um investimento maior para, enfim. E isso pode não ser bem visto pelos acionistas agora, mas de novo, não é assim tão simples. Hoje em dia tem uma certa proteção de fato. Então assim, acho que pode ter uma pressão vendedora ali no início, mas assim, a longo prazo a gente até acha que tudo bem. É assim, e só para fechar assim, de um modo geral, assim, para a estatal, assim, eu pessoalmente não sou muito fã de ser sócio de um governo numa estatal. Isso historicamente. Mas realmente a gente teve ali, no governo do Bolsonaro, uma gestão muito boa. Será que vai ser assim para frente? É difícil dizer. Eu acho que a princípio, no curto prazo ali, no primeiro ano, acho difícil ter muitas mudanças. Agora é longo prazo, mais para frente. Aí não sei. Aí de novo, não sou tão construtivo assim. Vamos ver quem vai ser a equipe econômica do Lula, se ele foi eleito, quem é que vai vir. Sim. Pedro, essa história da Petrobras sempre mexe com as emoções de muitas gente. Eu quero aproveitar a sua presença aqui como um analista, como alguém técnico, como alguém no mercado, que tem por trabalho olhar esses processos. E eu queria que você relembrasse para a gente, bem rapidamente, o que aconteceu com a Petrobras. Quando a gente fala que a Petrobras foi a petrolífera mais endividada do planeta, a gente não está mentindo, né? É verdade. E também é verdade que a Petrobras foi a empresa que mais pagou dividendos no segundo trimestre desse ano, também no planeta. Como que isso aconteceu num período tão curto? Ela sai de petrolífera mais endividada para a empresa que paga mais dividendos. E será que esses dois títulos... Não sei se eu que travei ou se foi o Greg. Deixa eu ver aqui. Pedro, você ouviu? Opa, agora eu ouvi. Você terminou falando assim, será que esses dois títulos... Aí eu não peguei. Eles acabam mostrando que houve algum exagero na administração da empresa, de um lado ou do outro? Não, olha, com certeza. Depois da Lava Jato, a gente viu o que estava sendo feito... Vocês estão me ouvindo bem? Depois da Lava Jato, a gente viu o que estava sendo feito lá na Petrobras. Era muito triste, para não dizer o mínimo. E a empresa muito endividada, porque fez investimentos que não tinham retorno, ou que não tinham o menor sentido econômico para a empresa. E a empresa estava inchada, investindo em coisas erradas. E isso levou ela a um endividamento muito grande, uma geração de... Ela não estava nem gerando caixa. Então, assim, ela estava numa dinâmica destrutiva, de fato. Depois do impeachment para cá, o que aconteceu? Entrou o Pedro Parente, começou a mudar lá a diretoria toda. E eles começaram a fazer o seguinte. Eles tinham um guidance de reduzir a dívida bruta deles e vender ativos não estratégicos. Então, eles venderam uma série de ativos. Venderam a BR Distribuidora, que hoje é a VB Energia. Venderam um monte de coisa. Para você ter uma ideia, eles tinham até fertilizante. Tinha um monte de coisa lá que não tinha nada a ver. E a empresa começou a se desfazer disso. Teve também um programa de demissão voluntária. Então, eles começaram a fazer o seguinte. Enxugar o quadro de funcionários de despesas. Focar os investimentos naquilo que dá retorno. E com o tempo, esse negócio foi melhorando. Então, ele vendeu muitos ativos, que gerou caixa, trouxe caixa para dentro. E quando esse caixa entrou, ele investiu naquilo que dá mais retorno, que é o seguinte, que é o pré-sal. O petróleo do pré-sal tem um custo de tração muito baixo. Então, para a Petrobras, é muito bom investir naquilo ali. Eles começaram a vender poços maduros, por exemplo, para a PetroRio. Essa turma, essas juniors, elas começaram a comprar também esses poços mais maduros. E a Petrobras podia focar naquilo que dá mais retorno. Não é porque aquilo é, a PetroRio não está comprando porque é bom e o outro é ruim. Não, é porque todo mundo queria ter um pré-sal. Mas quem pode, pode. A PetroRio não pode. Então, os caras estão focando no pré-sal que dá um baita de um retorno para a empresa. Não estão mais gastando dinheiro com coisas que não dão retorno, que não tem sentido econômico. E o resultado está aí. Agora, também, teve uma baita de uma ajuda do preço do petróleo. Vamos combinar que isso ajudou para caramba a todas as empresas de petróleo no mundo. Você tem, realmente, um gargalo no mundo de oferta e demanda. E a Petrobras aproveitou com essa política de preço. Tudo bem, teve uma defasagem. Teve, sim, esse ano, muita gente pode voltar a falar disso. Teve uma confusão com a questão do preço da gasolina, do diesel. Mas ela gerou muito caixa. Então, esse dividendo que ela pagou, inclusive, na época, você falava que teve ali um pedido do governo. Olha, paga um dividendo aí para a gente. Enfim. Mas não, ela foi capaz de pagar aquele dividendo. Aquele dividendo, de fato, era possível pagar, era sustentável. Não era uma coisa que ela pagou além do que poderia. Aí, para frente, ela deve continuar pagando dividendos bem relevantes. Então, assim, hoje, realmente, a gente pode fazer um diagnóstico, assim, de olhar e olhar, assim, olha, a gestão dessa empresa hoje é muito melhor do que era anterior. Agora, também, assim, acho muito forte dizer que se o Lula vencer, vai voltar a tudo que foi lá atrás. Eu acho que não. Eu acho que existe... Deve existir algum reconhecimento de que não dá, né? A empresa estava indo para o buraco. Então, eu acho que é difícil. A gente torce, né? Para que seja assim, pelo menos. É, custa acreditar que vai voltar naquela situação. Agora, pode mudar. Pode ter uma dinâmica diferente. Pode ter uma orientação diferente, estratégica. Sim, isso pode acontecer. Nativa, vocês têm recomendação de compra para a Petrobras? A gente tem recomendação de compra para a Petrobras. A gente está de olho, né? De novo, assim, saindo. Assim, tudo indica que, realmente, de fato, assim, pelo que a gente tem acompanhado, que o Lula deve se eleger. Então, vamos imaginar que isso aconteça. O que a gente deve fazer? A gente deve aguardar, ver o que ele vai anunciar de equipe econômica, ver o que deve anunciar novas diretorias e tudo mais. E aí, a gente vai acompanhar como é que vai ser o dia a dia lá da empresa e o que vai acontecer. Porque, de novo, assim, se não houver uma guinada muito radical na empresa, eu não vejo problema, assim. A gente, quem compra as ações da Petrobras, já sabe que você está sendo sócio do governo. Há anos foi assim, né? Com vários governos, né? Governo azul, verde e amarelo. Então, agora, você vai ter, de novo, um outro governo, sendo sócio, a gente vai ter que acompanhar. E, de novo, assim, claro, a gente fica preocupado, sim, porque tem riscos ali, né? Sempre teve. Inclusive, esse ano, com o Bolsonaro, teve intervenções na empresa, né? Que não foi bem vista pelo mercado no início. Então, assim, risco sempre tem. Você é sócio de um governo. Pronto. E, volta e meia, a gente teve aí o governo fazendo força para não subir preço, que tinha que ter esse cunho social também. Então, tudo isso traz... Isso sempre vai existir porque você está sócio do governo. Agora, olhando para frente para a gente, assim, a gente ainda vê-la barata. Vamos aguardar. Vamos ver como é que vai ser o próximo governo, como vai ser a orientação. Acho que ainda é cedo para jogar a toalha, sabe? Acho que a gente tem que esperar para acontecer primeiro, para tomar uma decisão. Eu queria fechar a sua participação aqui, Pedro, apresentando algumas informações que hoje foram noticiadas a respeito da condução do governo também, de outra estatal. Essa não tem de capital aberto, que é a Caixa, né? Mas ela lembra a gente sobre a condução do Banco do Brasil, que também é uma empresa de capital aberto muito importante aqui para boa parte da nossa audiência, inclusive. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro anunciou um desconto de até 90% para os inadimplentes da Caixa. E a Caixa também anunciou que a dívida do cartão e cheque especial vai poder ser trocada pelo consignado no Auxílio Brasil. A ideia é trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Basicamente, aqui, o que o governo Jair Bolsonaro está fazendo prestes a irmos voltar no segundo turno é incorporando um pouco daquela proposta de renegociação de dívida que a gente viu primeiro na boca do Ciro Gomes, lá em 2018, que a gente viu agora incorporada na candidatura do ex-presidente Lula. E agora, entre o primeiro e o segundo turno, a gente vê aparecer nas mãos do governo dito liberal. No caso dos outros dois candidatos ali, no caso do Ciro Gomes, ex-candidato agora, porque não foi para o segundo turno, mas no caso de Lula, a gente também pode esperar que o Banco do Brasil eventualmente entre nessa roda de renegociação. Como que você vê o uso de bancos públicos para esses programas de renegociação de dívidas? Já fizeram isso no passado, não deu certo. O próprio Banco do Brasil tinha uma época que teve uma campanha também de estimular. e Banco tem uma característica interessante que você acaba fazendo uma seleção reversa. Aquele cara que não é aprovado nos outros bancos porque ele não tem um bom crédito, ele acaba aparecendo no seu banco já que você está abrindo as portas. Então você acaba enchendo a sua carteira de crédito com aquelas pessoas que não vão pagar ou que têm uma taxa de inadimplência muito mais alta do que a média. Esse é o primeiro problema. A segunda questão é, de novo, a história de ser sócio de um governo. Então, em volta e meia, os interesses dele é diferente do seu. A gente, sócio de uma empresa, a gente quer que a empresa lucre cada vez mais. Às vezes o governo vê mais lucro para ele, político, em outras coisas do que o lucro da empresa, o imposto que ela vai pagar ou o dividendo que ela vai distribuir. Então esse é um risco que sempre vai existir. Torcemos aqui para que essa questão fique dentro da caixa, não venha para o Banco do Brasil. No Banco do Brasil, especificamente, aí até é legal olhar para trás também na época do PT e tudo mais, o Banco do Brasil ficou longe de ter problemas como a Petrobras. Então lá tem uma governança muito mais blindada, tem vários comitês, tem uma série de coisas. Até mesmo durante a administração do PT, tudo bem que o Banco do Brasil melhorou muito, mas ele não estava numa situação de penúria como estava a Petrobras, numa situação bem difícil. Não era o caso do Banco do Brasil. Então eu acho que o Banco do Brasil tem ainda uma proteção adicional. Mas, de novo, vamos torcer para que isso fique lá na caixa e não traga isso para o Banco do Brasil. é um risco, de fato. Isso aí. Conversamos com o Pedro Serra, Head de Análise da Ativa Investimentos. Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui no Suno Notícias. Seja sempre muito bem-vindo. Portas abertas. Até a próxima, então. Eu que agradeço o convite. Uma boa noite aí, pessoal. E aí Obrigado.